Estadão revela o gabinete do ódio do PT. Pois é, os petistas que sempre acusaram a direita de ter grandes esquemas e grandes redes de mobilização ali na internet e de espalhar fake news e de utilizar dinheiro público pra isso. Veja só, agora tem o seu próprio esquema utilizando a estrutura do Palácio do Planalto diretamente em comunicação com a Secretaria de Comunicação do PT, que despacha diariamente com o Ministério da Secretaria de Comunicação do governo pra traçar estratégias, inclusive chama influenciadores pro Palácio do Planalto pra que esses influenciadores escutem a chamada reunião de pauta deles e repliquem o discurso do governo. Que essa articulação existe, a gente já sabe há muito tempo. Aliás, no ano passado, fiz um requerimento de fiscalização e de informação, aliás, corrigindo, pra saber exatamente o quanto dinheiro é repassado pra cada influenciador do Palácio do Planalto, da Secretaria de Comunicação do governo federal para esses influenciadores que estão alinhados com o governo. Acontece que não há nenhum repasse direto pra esses influenciadores. E o que isso significa? Isso significa que não tem o dinheiro saindo diretamente do caixa de um ministério ou da presidência da República para influenciadores. Agora, isso não impede, e é a minha suspeita, de que esses influenciadores sejam contratados de maneira indireta. E como acontece a contratação de maneira indireta? Ministério do governo, como a Secretaria de Comunicação, ou mesmo outros ministérios, contratam uma agência de publicidade, pagam dinheiro público pra essa agenda de publicidade, fazer a comunicação do governo, em rede social ou em qualquer outro meio. E aí, essa agência remunera os influenciadores. Ou ainda, utiliza contratos de empresas estatais nas comunicações, nas publicidades dessas empresas estatais que não entram na contabilidade do caixa do governo. As empresas estatais possuem caixas paralelos, por isso que medidas que são tomadas por bancos públicos ou por empresas estatais são chamadas de parafiscais, porque elas ocorrem de maneira paralela ao orçamento fiscal, à lei orçamentária anual, que nós votamos no Congresso Nacional. Nós não votamos e nós não temos o controle direto sobre o orçamento do BNDES. Nós não controlamos, nós não votamos o orçamento do BNDES, nós não votamos o orçamento da Petrobras, nós não votamos o orçamento dos Correios. São empresas estatais e bancos públicos que possuem orçamentos próprios, apesar de, evidentemente, viverem de dinheiro público e possuírem repassas do Tesouro do governo federal. Mas essa é a minha suspeita, que só se fortalece agora com a revelação desse esquema, inclusive com um print, com o nome do grupo de WhatsApp chamado Gabinete da Ousadia. Olha só como essa galera do PT é ousada, né? Realmente, para articular o maior escândalo de corrupção da história do país, você realmente precisa ser muito ousado, né? E muito cara de pau para você fazer um negócio desses. Cara de pau! Antes de continuar esse vídeo e falar sobre esse esquema, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas, deixa aí o seu like e tudo mais. Também lembrando que estou numa batalha aí para poder vencer as convenções do meu partido e poder ter a candidatura à prefeitura de São Paulo estando nos debates expondo tanto essa gestão desastrosa desse falso direitista chamado Ricardo Nunes, como também o terror que seria a administração do PSOL, em que o Boulos lidera um movimento de invasão de propriedade privada, invasões absolutamente criminosas, destrói, tem o histórico de já ter invadido e destruído o Ministério da Fazenda contra a medida sendo democraticamente votada pelo parlamento e se vende na televisão como um sujeito razoável, como um cara de centro, né? O centro do olho do teu... Então, é assim, é realmente uma eleição de farsantes que a gente está vendo e eu preciso da ajuda de vocês para estar nos debates, participar da eleição e expor todas essas pessoas, para além de, claro, levar o melhor plano de governo para a cidade de São Paulo. Então, se você quiser contribuir para além de compartilhar todo o nosso conteúdo, seja relacionado diretamente à prefeitura ou não, né? Para além de fazer esse compartilhamento, ajudar a espalhar nossas ideias, também entre aí nos nossos grupos do Muda São Paulo. Lembrando também que eu vou precisar de gente para governar na Câmara de Vereadores e por isso temos duas pré-candidaturas aí fundamentais para mim na cidade de São Paulo, que é da Amanda Vitorado e do Renato Batista, que também precisam da ajuda de vocês para conseguir vencer essa guerra de pré-campanha. Bom, temos também as matrículas da Academia MBL, que estão abertas para você que quer ter acesso a aulas de debate, história, filosofia, política, economia e por aí vai, né? O melhor curso de formação política do Brasil, para você ter acesso a essa formação. É só você se inscrever aí enquanto as matrículas ainda estão abertas, as vagas, como sempre, são limitadas. Bom, vamos lá. Matéria aqui do Estadão. Planalto despacha com aspas, Gabinete da Ousadia do PT para pautar redes e influenciadores governistas. Integrantes da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, da Presidência da República, que é um ministério, apesar de ter o nome de secretaria, fazem uma reunião diária com equipes do PT para definir assuntos e abordagens que os canais e perfis petistas devem usar para tentar pautar as redes que o partido alcança. Influenciadores governistas são chamados eventualmente para briefings sobre os temas que interessam ao governo. A estratégia conta com a participação de times de rede social do partido, que na campanha eleitoral de 2022 atuava sob o nome de Gabinete da Ousadia, né? Então, o velho esquema petista de você contratar empresas, contratar gente da iniciativa privada para trabalhar durante a campanha na comunicação do partido, e aí depois que o partido vence as eleições, eles encostam essas pessoas em cargos públicos, né? Colocaram gente que estava na campanha do Lula depois em cargos públicos na EBC, que, aliás, deveria ter sido extinta, né? Uma promessa de Jair Bolsonaro que nunca foi cumprida e que, para mim, entra aí no rol dos maiores erros que ele cometeu em seu governo, mais de 200 milhões de reais ao ano para fazer propaganda do governo, para colocar paniguado político, e está lá agora, não foi extinta a EBC, ela está aí dando traço de audiência, mas sendo importante para empregar toda a companheirada, né? Também outras pessoas que foram depois contratadas ou pelo próprio PT, trabalhando diretamente para o partido, ou no Ministério aí da Secretaria da Comunicação da Presidência da República, né? E aí, o próprio Gilmar Tato, que é o secretário de comunicação do PT, vamos lembrar, né? Saiu agora o Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, para assumir o Ministério lá, que criaram para ele não fazer absolutamente nada e usar de palanque político lá no Rio Grande do Sul, cargo de interventor no Rio Grande do Sul, gostando ou não gostando de Eduardo Leite, ele é o governador eleito do Rio Grande do Sul, e ele é o responsável por coordenar as ações dos municípios e as eventuais ajudas do governo federal, e não mereceria ter um interventor no seu estado, como eu não defendo que haja interventor em estado nenhum, ainda que seja um estado governado pelo PT, seja um governado de cor, governado pela esquerda, população elegeu o governador desses estados, não sou eu que, ah, se tiver, eu sou o presidente da república, em Belém tem o presidente da república, e vou intervir no estado só, porque o sujeito não faz parte da minha base de apoio, da minha aliança de partido político, e vou lá atrapalhar o governo do cara, não, isso aí, primeiro que o governo de esquerda não precisa de ninguém para atrapalhar, é o famoso a natureza marca, o sujeito se estraga sozinho, segundo que iria frontalmente contra aquilo que eu acredito, mas vamos lá, em relação a gabinete de ódio, e tem o discurso hegemônico na imprensa, no Supremo Tribunal Federal, no governo federal, de que rede social é terra de ninguém, que a rede está dominada pelo crime, que é só um monte de fake news, quando na realidade as redes sociais tiraram o monopólio da informação dos grandes veículos de imprensa, que estão absolutamente incomodados, porque agora tem gente para desmascará-los. As redes sociais também incomodam os políticos tradicionais, que estão acostumados a fazer acordos com os grandes veículos de imprensa, e controlar aquilo que é ou não é verdade, que é expresso como verdade para a população, de acordo com esses acordos aí, escusos feitos entre a elite política e a elite midiática do nosso país. E isso incomoda muita gente. Incomoda ainda mais porque o PT, vamos lembrar, tinha repasses de milhões e milhões de reais para os blogs sujos do PT. Durante quanto tempo o PT em rede social... Tinha os famosos MAVs, Militância em Ambiente Virtual. Quem inventou você organizar militância, pelego e comprar veículo em rede social para você linchar adversários políticos e espalhar notícias falsas, quem inventou essa fórmula foi o PT, com os blogs sujos e com os MAVs. Não vamos nos esquecer disso. Só que eles ficaram obsoletos, eles ficaram antigos, velhos, eles perderam o tempo da bola. E agora as redes sociais são dominadas pela direita, que utilizam as redes sociais para criticar o PT, as esquerdas, o Supremo Tribunal Federal, a grande imprensa e todos esses grupos que estão incomodados com a liberdade que as redes têm para fazer isso hoje. Por isso, tanto esforço para censurar. Balela esse discurso. Ah, mas a direita, queremos acabar com toda essa liberdade nas redes sociais. Primeiro com a mentira de que a internet é terra sem lei. Nós temos o marco civil da internet e o código penal. Tudo que é crime na vida real é crime na internet também. Outro discurso que utilizam aí que tudo que é crime na internet tem que ser crime. Tudo que é crime na vida real tem que ser crime na internet também. É mesmo, cara parda! E o que não é hoje? Então, é um negócio dosco que eles usam, mas que acaba com... Respetem, repetem tanto que tem umas mentiras que acabam colando. Nem a rede social não paga imposto. Eu falo, não, imagina. Nem a empresa entra no Brasil e magicamente toda tributação no Brasil não entra para ela porque ela é uma big tech. Tem dois Google, sei lá, o Google tem dois mil funcionários no Brasil, com certeza nenhum paga imposto, né? Instalação física, prédio, não. Tá isento de IPTU. O Google entrou no Brasil como templos religiosos, né? Pô, essa gente aí que fica falando que não paga imposto. Então, eles inventaram essa forma. Só que eles perderam, mesmo com rios de dinheiro público, com jornalistas dos mais podres, sujos, sabe? Pra inventar as mentiras mais nojentas. É que assim, no meu ponto, pra mim, pessoalmente, eu lembro na época do impeachment o quanto esses blogs sujos tentavam destruir o MBL. Mas é assim, as coisas mais caricatas possíveis que nós tínhamos um grande acordo. Quem não se lembra? Antes, eu era questionado em entrevista em TV aberta sobre do tanto que os blogs sujos acabavam pautando a grande imprensa com essa insistência de ataques mentirosos. Hoje eu falo, a gente dá risada, né? Ninguém leva a sério, eu falo isso pro jornalista da grande imprensa, né? Hoje ele considera piada, né? Na época do impeachment tava todo mundo tratando como sério. Que nós do MBL tínhamos um acordo com bilionários americanos do petróleo pra destruir a Petrobras. Que nós estávamos lutando pelo impeachment da Dilma pra desvalorizar a Petrobras e os americanos compraram a Petrobras. Meu amigo, se os americanos quisessem pagar alguém pra destruir a Petrobras, eles financiaram a campanha da Dilma, então. Nunca ninguém baixou tanto. Foi lá... Bom, Texas. Os texanos foram lá e financiaram a Dilma pra comprar aquele lixo lá daquela refinaria de Pasadena, né? Com um dos maiores escândalos e que agora foi retomada as operações de Pasadena no governo Lula. Um escândalo... Diga, quem conhece? Pô, eu tive, pessoalmente, esse ano, inclusive, em missão pra conhecer o setor de óleo e gás no Texas. Pô, quem sabe o que é a refinaria de Pasadena? Ele sabe que é escandaloso aquele negócio. É um negócio, assim, assustador. O americano olha pra aquilo e fala, meu amigo, prisão preventiva pro cara que tá tocando essa operação aqui. E esses caras inventaram isso, né? Esses caras inventaram esse método. E agora querem dizer que quem inventou mentira, quem inventou linchar... Linchar... Olha o que... Vamos lá. Vamos lembrar o que foi feito quando o Estadão revelou a Dama do Tráfico. Olha o ataque, assim, unísono do PT, das esquerdas, dos blogs sujos. Olha a campanha de destruição de reputação que eles fizeram em rede social pra linchar, linchar os jornalistas do Estadão responsáveis por dar o furo da Dama do Tráfico. Quer um negócio mais fascista do que isso? E aí, os responsáveis por ódio, fake news e destruição de imprensa e rede social é direita? Pelo amor de Deus, tenha de santa paciência. Agora, pelo menos, fique escancarado o quanto eles sempre foram os censuradores, os destiladores de ódio. E digo mais, da minha parte, do meu papel, já apresentei requerimento de convocação na Comissão de Fiscalização pro novo ministro da SECOM ser obrigado a comparecer à Câmara dos Deputados e prestar os seus esclarecimentos. Então, ele vai ter que falar sobre isso e nós vamos aprovar esse requerimento dessa semana. Valeu, gente. Um abraço. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.